Aquele cara do do plug anal lá ele era um grande mestre? Não, ele continua sendo. Ele não perdeu? Não. Eu achei que ele teria perdido por causa disso aí. Teve dois, três grandes mestres que aconteceu por causa de trapaço perderam o título. É que esse caso que você tá falando é mais complexo assim, esse por exemplo que ele disse é um cara que ele foi fotografado dentro do banheiro com um celularzinho na mão aí não tem como se defender. Esse do negócio que ele tinha na bunda lá, não ficou provado se era verdade ou não? Isso ou ficou essa história aí? Não, a coisa da bunda era um folclore completo. Não tinha que receber o sinal por código morso. Que o cara que tava fazendo live inventou Ah é, eu caí nessa aí. Saiu em todos os lugares. Eu caí no clickbait. É mentira essa história, não aconteceu. Não, é totalmente inventado. Bom, não sei se tem alguma chance. Acidentalmente, pode acabar sendo verdade. Não tem um indício de nada. Isso foi 100% inventado essa ideia do do censor na bunda ali. Um cara inventou de palhaçada e aí não sei como toma proporções absurdas. Cara, saiu em noticiário sério, né? Saiu no Fantástico. Ah é? Saiu nos jornais. Acho que no Fantástico saiu em tom de brincadeira. Ah, entendi. Mencionou que teve uma teoria. Mas teve algum jornal, que eu não lembro qual foi, que saiu de maneira séria que tava sendo investigado esse fato, né? Eu acho que eu lia a saída, então. Porque pra mim essa era uma história verdadeira até agora. Então eu lembro que a história é que o cara tava na competição de xadrez e o técnico ia lá fazendo um código morse que ele sentia na bunda a próxima jogada. Aumentou bastante o folclore. E aí ele ia jogando e ele ganhou, não sei o que deu lá. É, ele ganhou do campo. É, assim, teve toda a suspeita em cima dele, mas assim, nenhuma forma foi... Não teve nenhuma conclusão sobre como ele fez, se ele fez, se ele não fez. No xadrez presencial não teve nenhuma prova física que nem teve nesse caso que o Sup falou, né? Que o cara foi fotografado no banheiro. Ou tinha um outro cara que deixava o celular dentro do lixo da cabinezinha do banheiro. Então ele ia jogar, ele mexia nos papel ali, tirava o celular e aí pegava a jogada e aí encontraram o celular no meio das coisas ali. Caralho, que loucura. Tu passou por uma coisa parecida com essa, né? De acusação de... Ah, de acusação, com certeza. De trapace... Não, tu trapaceou, né? Foi o... Como é que é o nome do cara lá? O Nakamura, né? Isso. Sim, sim, sim. Tu jogou com ele online e ele te acusou de trapace, né? Ele não chegou a acusar, mas ele ficava insinuando o tempo todo que tinha alguma coisa estranha acontecendo. E aí chegou um momento que ele parou, mas ficou ali, né? E como ele tem um alcance muito grande, aquilo ali foi bastante negativo pra mim na época, né? Porque o pessoal do canal dele vinha me xingar no Instagram, por exemplo. E eu só tava jogando ali as minhas partidas normais, né? Era jogo online de lazer ou era alguma coisa valendo? Não, era jogo online que não valia absolutamente nada. De cinco minutos, né? De três minutos. Três minutos. Aí você ganhou dele ali e aí ele começou a dar a entender que você tinha usado o computador, né? Isso. Foi quatro a zero, né? Foi esse dia. É, é. A gente jogou um match, ele perdeu esse match quatro a zero e aí ele começou a fazer algumas insinuações ali. Mas ele... Onde? Ele tava transmitindo ao vivo isso? Tava transmitindo ao vivo. E aí na transmissão ele começou a falar Ah, esse cara aí deve tá trapaceando. Aí isso pegou. Ele falava mais umas coisas assim no sentido de tá um pouco estranho isso aqui vamos ver como é que tá, não sei o que. Só que aí o chat começou a dar uma incendiada ali e aí ele parou de falar. Mas as pessoas que estavam acompanhando ali viram, né? Qual foi o tom ali que ele usou pra falar aquilo. E muitas dessas pessoas depois o pessoal de fora vinha me cobrar ali, né? No meu Instagram enfim, na própria plataforma de... do jogo, mas enfim depois foi uma coisa que acabou passando assim, não tomou essa proporção tão grande quanto esse caso como você disse. Mas aí teve uma punição não teve que tu perdeu... Não, não, não. Alguma coisa? Ah, isso que você tá falando é mais antigo e é o mesmo cara. Ah, é? Tem duas certas com esse cara então. Teve outra vez com o mesmo cara. Exatamente. Isso foi no ICC? Isso foi no ICC. Isso coisa de 10 anos atrás, assim. Ah, era uma competição mesmo? É, uma competição ali online ele fez uma acusação e instantaneamente baniram a minha conta e depois devolveram a minha conta sem dizer absolutamente nada, assim. Então foi uma coisa bem absurda ali porque não teve nenhum... não teve tempo de haver um julgamento, né? Porque coisa de segundos a minha conta foi perdida e eles me devolveram depois. E tu perdeu pontuação nessa competição, né? Não, eu não pude conseguir ir jogando nessa competição. E a mesma acusação de que tava usando o computador pra ver a jogada e tal. Mas dessa vez já foi um pouco diferente porque o pessoal foi melhorando bastante essas ferramentas, assim de antitrapaça e tal. Então é muito mais raro de um cara perder a conta assim por causa de nada, né? Porque alguém disse alguma coisa. É baseado em denúncia eu só não tenho isso, não. Você já teve treta? Alguma confusão com alguém? Uma grande rivalidade? Troca de acusação? Esse tipo de coisa? De acusação? É. Acho que eu nunca joguei tão bem ao ponto de... Não, esse cara tá... Pode ser uma máquina, esse cara. É, talvez alguma mensagem solta, assim, de alguém quando você joga uma partida muito boa, assim. Às vezes o cara manda uma mensagem solta, mas, assim, alguém notável em alguma... que falou de algum jeito, assim, não. Acho que o único caso mais, assim... É, no Brasil acho que foi com o Sup, mas o Sup sempre teve um desempenho, assim, muito, muito bom. É... Tanto nas partidas presenciais, mas no Blitz ele sempre teve uma... nível muito, muito diferenciado até, né? E aí, pra quem talvez não te conhecia tanto ficava com essa coisa, né? E aí, por isso que teve essa coisa do Nakamura e de outros jogadores porque fala, não, pô, esse cara é... tem resultados bons mas não tanto assim, né? Só que ele sempre teve um nível muito absurdo no Blitz, pra quem conhece aqui no Brasil sabe que o Sup sempre foi muito especialista nesse tipo de formato, né? O Blitz, pra quem não sabe é o quê? Aquele rapidão, né? Partidas mais curtas é 3, 5 minutos, é. 3 a 5 minutos. Isso. Cara, o... Por que que tu acha que tu é tão bom no Blitz? Eu não tenho a menor ideia. Eu realmente não sei. É muito bom que é um... Assim, tem uma coisa específica que eu acho que me ajuda que eu consigo calcular um pouco mais rápido que os outros jogadores variantes curtinhas, assim, de 2, 3 lances. Ah. E isso, numa partida clássica importa menos, assim, né? Uma partida de 2 horas, por exemplo, você tá calculando mais rápido te ajuda, mas não tanto assim, né? Uhum. Agora, numa partida de 3 ou 5, aí sim é útil. Você conseguir ver 2, 3 lances na frente e julgar certinho e aí tomar a decisão um pouco mais rápido acaba ajudando no final das contas. Quando eu jogo essa rápida eu sempre me... Eu só vou mexer nos negócios. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Até um certo ponto eu sei as aberturas e tal, mas no meio lá eu faço qualquer coisa, eu não improviso. Cara, pra mim é um grande mistério como que a mente de vocês funciona, né? Nem vocês sabem, né? Mas é muito, muito na intuição. Assim, muito. Assim, esses cálculos que o Sub falou são cálculos bem curtos, mas assim, a maior parte dessas partidas de 3, 5 minutos é intuição. Assim, você olha, bate o olho e já entende mais ou menos o que você tem que fazer. Aham. Então você não tá calculando assim o tempo todo tanto assim. Você tá calculando um, dois lances na frente pra não fazer nenhuma besteira. Aham. E aí você tá usando a tua intuição. Teu conhecimento posicional, tudo que você aprendeu, tudo, a vida inteira com o livro, tudo que você tá ali na tua cabeça, você consegue ter uma decisão bem rápida. Uhum. Mesmo sem calcular nada, assim. Você vai guiado pela tua intuição. Você sabe, não, aqui esse cavalo tem que sair dessa casa pra algum lugar. Porque você já reconheceu o padrão da posição, os peões, você reconhece tudo ali bem rápido e você... Bom, é seu palpite que é o melhor lance que você tem que fazer naquela posição, né? Então quem tem essa intuição apurada ajuda muito, muito no Blitz, né? Nas partes das curtas. E aí? Nas partes das curtas. Eu souva de novo. Você tem que estar muito tempo. Tchau, tchau.